E nós voltamos ao vivo a Brasília, onde está a repórter Carla Wattier, que conversa com um prefeito que também foi beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Carla? É isso mesmo, Adriana. Ao meu lado está a Maria Ione Macedo Sobral, que é prefeita de Laranjeiras, cidade que fica em Sergipe. E essa é a segunda vez que o município dela é contemplado. Prefeita, é importante para o município participar do Minha Casa Minha Vida? Muito importante. A nossa cidade é uma cidade que temos 70% da população pobre, então há necessidade urgente da ajuda do governo federal. E temos, assim, um trabalho implantado já lá dentro, com 40 casas, que foi feita na primeira etapa e na segunda nós estamos recebendo 50. Estamos cadastrando já todo o pessoal dentro dos critérios que são adotados, que são pessoas realmente que não têm casa nenhuma para poder morar na sua casa. E os seus filhos poderem ficar convivendo com eles dentro da própria cidade de Laranjeiras. É uma preocupação muito grande. Nós doamos a área de terra toda. Fazemos também a implantação da energia, água, esgoto. E isso é muito bom para a nossa cidade. Importante também porque gera emprego? Gera emprego, sim, para a população. As indústrias que ganham, as empresas que ganham, as construtoras que ganham para poder construir essa casa, elas contratam o pessoal da nossa própria cidade e isso se torna, assim, uns seis meses de trabalho intenso, onde o pessoal tem o seu salário com carteira assinada. Isso é muito importante. Todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha com isso. A população, a tranquilidade das famílias, é mais um dinheiro que entra para poder as crianças se alimentarem. Mantemos as pessoas dentro do próprio município, em vez de eles estarem saindo para outras cidades maiores, em busca de emprego, aonde não encontra e nós temos que ajudar para poder retornar. Perfeita, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na NBR. Obrigada. Obrigada. Adriana. Obrigada, Carla. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.